Eu sei que você deve se perguntar assim, mas conduzir um cão é algo difícil, é algo estressante? Olha, eu digo para você que é uma imensa responsabilidade, porque independente de qualquer raça, sempre existe um sentimento por detrás daquele animal que é um membro de cada família. Nós acreditamos que cada pessoa que possui um pet, um cão ou um gato em casa, tem ali um membro que eles prezam pelo bem-estar daquele animal e nós temos a certeza que uma vez esse animal sendo bem tratado, bem conduzido, bem cuidado por nós, nós estamos cuidando de um membro da família. Então, eis a nossa responsabilidade. Estamos daqui atrás com eles e conduzindo o nosso salão, ciente de que estamos conduzindo ali um membro de uma família. Até lá!